Olá rapaziada sejam todos bem vindos a um vídeo novo aqui no canal trazendo para vocês Gran Turismo 7 como vocês podem ver a primeira vez que estou jogando aí Gran Turismo 7 certo ainda estou ainda me adaptando entendendo a jogabilidade os controles e tudo mais e para quem gosta curte jogos de corrida vai deixar bastante like para ajudando e apoiando fortalecendo o canal se inscreva no canal para aqueles que não estão inscritos no canal e ative o sininho rapaziada para não perder nenhum vídeos novos aqui no canal ou lives aqui no canal que estou pensando e trazer lives do Gran Turismo 7 para vocês aí beleza e peço perdão aí a todos pelo sumiço do canal tá que já faz bastante tempo que estou parado no canal aí mas é por conta que eu tenho assim não tava dando muitos resultados né no caso dos lives e das limpas gravadas mas estarei gravando e voltando aos poucos aí no canal aí no canal beleza como vocês podem ver aí né no cardápio tem um carro já adquirido e falta mais dois então eu fiz umas duas corridas aí beleza para completar o cardápio e espero que gostem curtem bastante para quem quem gosta do jogo de corrida aí já sabe né e isso aí rapaziada é estarei gravando e aos poucos também e postando o alguém para aí do Hattie Clank mesmo que não dê muito resultado estarei gravando aí postando e aos poucos para vocês beleza porque não tem como trazer lives do do jogo do Hattie Clank por conta que a é o próprio console né bloqueia algumas partes das cutscenes e entre outras coisas aí beleza então é isso rapaziada eu ficando por aqui um grande abraço a todos valeu falou e fui rapaziada até mais e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.